Que bom ter você aqui. Que bom ter você aqui. Ai, meu Deus. Trouxe sua sunga? Claro. Eu nunca saio de casa sem minha sunga. É verdade. Eu nunca sei o que vai acontecer. Eu nunca saio sem meu fidental maravilhoso, que depois eu distribuo pras pessoas entenderem o que se passou no programa. Marcos Mião, eu já começo com você tem 30 segundos pra defender a sua estadia aqui no programa. Brasil, eu gostaria muito que vocês pegassem o telefone e ligassem agora e defendessem. Eu tô vivendo a minha verdade aqui. O Brasil tá vendo. Eu não tô jogando jogo, eu não tô criando papel. Eu tô vivendo, sendo eu. E eu quero me divertir. Se eu ficar, eu juro que aí vocês vão ver o que vai acontecer. Aí é que vocês vão ver eu ficar muito louco. E eu vou botar pra ferver nesse negócio todo. Então me deixe aqui, por favor. Volta, 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 volta pra eu ficar. Ok. Muito obrigada, Marcos Mião. Permanência maravilhosa. Apresentador de reality, né? Eu já ouvi essas frases mil vezes. O Brasil tá vendo. Brasil, se eu voltar, aí sim eu vou virar esse negócio do avesso. Não, e eu vou ser o mesmo, vai ser o quê? Uma cabra? Exato. Essa coisa, eu vou ser o mesmo ali. E por que que não virou do avesso antes? Isso ameaça quando vai embora. Agora, Mião, quando eu te chamei, você não tava nesse momento maravilhoso. Você tava passando perrengue. Você tava desempregado, vendeu seu jatinho, tinha só um adfume de uma mansão. Quer dizer, eram momentos muito difíceis pra você. Só que isso fez com que você tirasse todas as minhas piadas sobre desemprego. Que você queria muito fazer. Não eram grandes piadas, mas era tipo assim, qual é a pior coisa de sair da Record? A pior coisa de sair da Record? Você não tem mais a Record pra ir. Porque a pessoa sai da Record, o ator da Globo, vai pra lá, põe o Mega Hair e faz uma novela bíblica com o Henrique Cristo. Quer dizer, são coisas que você me tirou essa capacidade de fazer. E você continua rico, mas se dinheiro fosse suficiente, o Faustão não tava preocupado com o VGTS. Então é importante pensar. Sem dúvida nenhuma, são coisas pra gente pensar. É que a Record paga mal, né? Ou não? Depois a gente vê, vamos ver, vamos falar. Agora você fechou com a Globo logo no momento em que a Globo está fechando. Mas ninguém me avisou? Mas tudo bem, eu sou bom de fechar as coisas. É verdade. Eu fiz uma temporada do Ídolo só. O Rodrigo Faro fez umas 10. Ele falou, pô, vamos por o Mion, fiz uma, acabou. Porra! A primeira fazenda que eu apresentei também era pra acabar. Só que devido ao... Tremendo sucesso. Aí eles renovaram. Mas também era a última temporada. Então tudo bem, eu tô acostumado a chegar quando tá acabando e renovar. E é isso que a gente vai fazer aqui também. E é isso que a gente vai fazer. É isso que a gente vai fazer aqui, eu tô aqui pra isso. Maravilhoso. E você também ganhou a Fazenda, que era do Brito Júnior. Mas cavalo dado no seu olhos-dentes. E agora... E teve um Injustus aí no meio também. Que é uma pessoa injusta. Mas você... E agora chegou aqui pra assumir o Caldeirão. Quando o programa for ao ar, você vai ter estreado. Porque o Multishul sempre me escrotiza com isso de cronograma. Mas como é que é assumir e reformar essa lata velha? Luciano, te amo. Eu vou estar em você. Mas você mudou de ideia mil vezes, o que eu posso fazer? Olha, Tatá. Essa eu vou responder sério. Porque é uma oportunidade única na vida. Eu não tenho vergonha de falar isso. Eu tô realmente feliz, honrado e espero fazer um trabalho à altura. Salão de palmas! Agora, a gente não sabe como é que vai ser. Porque a gente vai ao ar depois que você já vai ter estreado. Sim. Então vamos fazer versões. Tá. Tá? Então agora a sua versão, o programa tá um sucesso maravilhoso. Marcos Mion. Tá, tá. Tá sendo incrível. É uma sensação muito maravilhosa. Eu fui abraçado pelo público. A gente realmente explodiu a audiência. Anunciantes em todos os momentos do programa. Eu só tenho a agradecer a Globo. Agora, Marcos Mion, infelizmente o programa não foi um sucesso. Você vai ter que dormir na sala da casa do Supla. E vai ter que fazer um remake de Chiquititas chamado Chiquitretas. Alô? Record? Não fala Record aqui que aparece uma torre de peruca. Pelo amor de Deus. Um grande mega ré. Agora você tá empolgado porque é a primeira vez que você pisa aqui. É a primeira vez que eu piso no Projac. E eu gosto de falar Projac. Não me vem com Estúdios Globo, não. Eu falei, não vai mudar o nome na minha hora. Na minha vez tem que ser Projac. Eu tenho o prazer de falar. Eu estou pisando pela primeira vez no Projac. Você? Projac. Projac. Dessas palavras não cabem na minha boca. Que é encurecido. Projac. Então é Procu. É o que? Nem é Projac. A gente tem que lembrar disso. Você sabe, você tá aqui agora na Globo e saiu da Record. Eu quero ver um grande debate sobre essas emissoras no quadro Debatendo-se. Tata vai defender a Rede Record e Mion a Rede Globo. Eu acabei de chegar, gente. Por que eu vim fazer esse programa primeiro? Eu nunca estive lá. Primeiro tema é quem tem o melhor elenco. Começa com Tata falando de Rede Record. 15 segundos. Valendo. A Rede Record tem o melhor elenco porque são maturas recicladas da Globo. Pessoas que foram demitidas, que a Bela Gil reciclou totalmente com alimentos orgânicos, pôs peruca, pôs um versículo. Obrigado. 15 segundos. A Rede Globo tem os melhores artistas, os melhores contratados que existem. Eles nem precisam de rede social, eles não precisam de nada. Eles simplesmente são. Eles existem. Eles já estavam aqui antes de nós. Ok, obrigado. Puxou bem o saco. 5 segundos. Mas lá são atores antes de Cristo. É uma coisa antiquíssima que quando Moisés abriu os mares, saiu Sérgio Maroni e falou eu quero ser protagonista. Então ele foi chamado lá. Obrigado. Salários. 5 segundos. Nós pagamos o justo porque os nossos artistas merecem. Nós gostamos de fazê-los sentindo bem. Obrigado. Nós temos Roberto Justus, que nem artista eles. Um. Um segundo. Roberto Justus não ganha salário. Obrigado. Novelas. Quem tem as melhores novelas? Começa com o Mion falando da Globo. A novela da Globo conta com nomes como Susana Vieira, como Tony Ramos. A Rede Record conta com autores como Sérgio Maroni, Sérgio Maroni e Sérgio Maroni. Não, desculpa Deus, desculpa senhor, nenhum programa para entregar. Bebedouros. Qual emissora tem os melhores bebedouros? Mion. Olha, eu acredito que a Record tem os melhores bebedouros porque nós já não trabalhamos mais com isso há bastante tempo. Aqui nós temos água de garrafa. 15 segundos. A nossa água é benta. Próximo item. Bandejão. Qual emissora tem o melhor? Bandejão. Olha, eu não tenho como não louvar o bandejão da Rede Globo. Um bandejão com as bandejas são douradas e o cardápio é baseado em uma especialidade da família, petiscos marinhos. Obrigado. 5 segundos. E o nosso é bicho com arroz de pato, bicho com arroz de pato. Melhores realities, começa com o Mion, valendo. A Rede Globo tem os melhores realities. Nossos realities têm audiência incrível, são muito criativos. E nossos realities são melhores porque não tem o Marcos Mion apresentando. Ele aí apresentou na Record. Ok. 5 segundos. Nós temos. Nós tínhamos o melhor apresentador que agora foi pra Rede Globo e pra pagar o salário dele. Toda a galera que não foi demitida será demitida. Obrigado. Obrigado. 5 segundos. 5 segundos. Maravilhoso. Maravilhoso. Eu vou te falar uma coisa, era mais fácil fazer esse exercício quando a gente tava na MTV, viu? Não tinha nada, não devia nada a ninguém, era mais fácil, viu? Não, eu vou ser a favor, eu vou ser incrível. E eu falei as paradas, eu não falo nada, eu tô processada e você que vai pagar. Lembrando da sua experiência como ator, como apresentador, como cara gostoso pra caralho, uma série de coisas, eu queria fazer um improviso com você, misturando tudo isso. Agora é hora de dar sua sunga no quadro Roleta de Gêneros. Vocês vão começar numa novela de época, você é um cavaleiro e a Tatá é uma dona de fazenda e vocês se encontram. Olá, senhora. Mara. É um prazer poder estar aqui, finalmente conhecê-la. Mara, como é que você entrou nas minhas terras, sem avisar que tava vindo? Ora, eu sou o cavaleiro responsável pela segurança da terra. Mara. Ah, então pode entrar. Novela mexicana. Eu vou abrir a porteira para que tu entres como quiserdes. Eu não sei se isso está preparada para o que está por vir, mas Héctor, Héctor me contou a verdade. O que é isso? O que ele disse? O que ele disse? Me diga, mas, Héctor. Héctor me contou que os ferrores polaritos de tu e ele estão aqui para fazer o nosso Podemos fazer o nosso. Cararro. Não entendi cararro, ninguno. Filme de terror. Eu vim aqui atrás de você, senhora dona da terra. Ah, eu não sou uma senhora qualquer. Eu sou a pequena Chucky. Meu Deus. Sim. É ela. É. Televendas. E você agora pode comprar o seu maravilhoso minhão portátil que você vai levar para casa, lembra onde você quiser. Você pode comprar por R$ 3,90. Liga agora, não perca, ainda ganha faca, ganha gold, ganha dada uma chupada na costosa. Você ganha o que você quiser, não só levemos, não é não? Sim, sim, sim. E quanto você pagará por isso? Não responda ainda, porque você ainda leva a grande Tata Werneck. Ela que está aqui. Ela está pronta para animar a sua festa. Ela está pronta para cuidar da sua filha, idade de mamá. Colocar no skate, tirar fotos e responder perguntas à noite através do seu Instagram. Você tem alguma dúvida? Chame Tata Werneck. Ela pode tirar todas as suas dúvidas e resolver os seus problemas. E ela corta a faca, corta você, chupa o seu pau e depois toma com você. Você não precisa pagar nada por isso. Liga agora, adicura já. E você tem uma família incrível. Obrigado, você também. Obrigada. Mas eu doei a Clara, sabia? Ah, me ofereceram uma calçadinha e um tênis foda desse. Eu não vou dar uma criança, querida. Ela que entenda onde vai morar. A gente está sempre uma deslumbradinha, não dá não? Quando faz sucesso. Cara, eu acredito que sim. Não necessariamente uma deslumbrada gigantesca. Mas é que eu tive muito sucesso muito cedo na minha carreira. E realmente, até eu ter o Romeu, eu falo isso sempre. Eu era um cara muito egocêntrico. Eu era um cara muito focado na minha carreira. Eu queria só conquistar, conquistar. Ter o reconhecimento e criar. O único foco era esse. Era a minha carreira, meu nome, o que eu estava criando. Mas quando o Romeu chegou na minha vida, nossa, foi uma mudança muito radical nesse sentido. Muito. É uma grande sabedoria isso, na verdade. Você entender que não é sobre você as coisas. E eu falo isso bastante. Que se você acha o seu propósito, você acha uma coisa que te dá prazer, e essa coisa só traz benefício pra você, não é o seu propósito. Não é o que Deus separou pra você. Porque o propósito, ele só vale quando a outra pessoa precisa que você faça aquilo. Deus mandou tu dar uma indireta pra mim. Não mandou, não? Foi o recado de Jesus pra mim, não? Ele falou aqui rapidinho. Falou pra ele. Ele falou no ponto. É porque eu não conhecia a Suzana, eu conheci Rafa Witt. Fazia malhação. Tô brincando. Rafa é maravilhoso, maravilhoso. Maravilhoso, cara. Maravilhoso. Vocês são maravilhosos. Agora, você é um cara bastante malhado. Eu tenho curiosidade sobre você. Será que eu posso tirar dúvidas sobre academia? Academia. Eu sou da academia num quadro maravilhoso chamado Malhado ou Molhado. Marcos Mion. Maravilhoso. Você prefere treinar em grupo ou só você e seu personal? Nunca treinei em grupo. Nunca treinei em grupo. Não, eu sou um cara focado. Eu já treinei em grupo. Dispersa. Ah, alguém deixa o peso cair. Isso, tem que pegar com a boca. É difícil. Não pode pegar o peso com a boca. É complicado. Você é a favor do pré-treino pra durar mais? Ah, sou. Gosto muito de pré-treino. Fundamental. Quase todo dia. Pré-treino? Trinta anos de casado, pré-treino até hoje? Pré-treino. Ué, sabe como tá fechando pra mim? Pra sair pra treinar, o pré-treino é bom, né? Caraca, isso que falta. Falta pré-treino na minha série. Você tem que botar pré-treino. É fundamental. Começa a formigar o bigode, formiga aqui um pouco a barba, o coração tacaraca, tacaraca, tacaraca. Preguiça de pré-treino. E a perna começa a ficar assim, ó, dando uns trimeliques. Aí você... Pode ser dengue, mas também pode ser pré-treino. Pode ser um infarto, né? Não, mas aí o que acontece? Quando você entra pra treinar, você quer devorar os pesos. Isso que tá faltando. É isso, Brasil. Rosto de pré-treino. Caraca. Apimentar um casamento com pré-treino. Rafa, pré-treino. Rafa, vou chegar hoje, não vou esperar nem... Na portaria do condomínio. A galera toda assistiu, deu pré-treino, me pediu, e aí eu faço mais um filho. Você higieniza o couro sempre antes de utilizar? Não, ali, entendeu? Vai malhar. É muito importante. Eu diria que é fundamental higienizar o couro antes do uso do exercício. Afinal de contas, você não sabe quantas pessoas usaram. Sentaram ali, né? Você não sabe. E de repente, poxa vida. De repente tem muita gente que já passou. É verdade. Tem que higienizar o couro. Você já precisou aliviar a carga no meio? Já. Já. E voltou a treinar depois? Não, já. Mas eu continuo treinando. Ah, não pode desistir do treino. Ah, meu. Não, tudo bem. Você pode tomar uma água, fazer... Não, mas você já aliviou a carga e continuou treinando? Depois que você recupera. Sabe? Porque você pode também mudar o grupo muscular. Beber uma água. Pode... Nunca é demais tomar outra dose de pré-treino. Ah, você toma uma... Ah, tá, tá. Não é uma outra? Você foi suplemento, mas não. Não, do pré-treino. Ah, do pré-treino. O suplemento também, mas do pré-treino. Não, suplemento você não sabe que eu tô falando suplemento. O suplemento é... Meu Deus, não consigo malhar hoje. Vou tomar um suplemento. Já aconteceu também. Não acho que você não tá falando a mesma coisa que eu. Já, ué, já, claro. Qual homem nunca tomou esse suplemento? Aquele que tipo Osmar Prado usa? Osmar Prado? É, a gente não tá falando a mesma coisa. Osmar Prado não tem ideia de que suplemento Osmar Prado usa. Cid Moreira, pra ele treinar, ele precisa tomar um suplemento. Ué, eu tô falando esse suplemento. É, claro. Tô falando desse suplemento. Ah, é? Você acha que... Que homem que nunca tomou? Eu acho que o Rafa nunca tomou. O Rafa tem que mandar... Ele tem que mandar ele parar de treinar. É, ele nunca tomou. Pra me comer, né? Que é complicado, né? Ele tomou um negócio. Você não toma o suplemento pra conseguir treinar. Você toma o suplemento pra treinar melhor. Treinar mais forte. Então por que não toma todo dia o suplemento? O que tem que ver essa galera que, porra, que malha mal pra caralho? Ué, porque daí morre, né? Ah, entendi. Você fala bastante da sua mãe nos seus números. Falo da minha mãe. Mas fala pouco da minha, engraçado, né? Pois é, engraçado. Até porque, né? A sua mãe é chiquérrima também. A minha mãe era bagaceira de vila mesmo, dava porrada. Naquela época eu podia bater, né? Sua mãe não é... Hã? Sua mãe não... Tá viva. Ah, tá? Você falou era? Hã? Você falou era? Não, mas é porque hoje em dia ela não me bate mais, né? Ah, tá, porra. Vá lá que eu tô me segurando aqui. Ah, tá. Tá embrulhado em plástico bolha, mamãe? A imagem mais forte que eu tenho da minha infância era a minha mãe tentando tirar o chinelo do pé pra falar, vem cá, filha da puta. Ficava agarrado no joanete. Uma imagem forte. Era isso e o dedo da minha mãe se vindo parecia um Rottweiler quando ele tava conversando comigo. Ela vai ficando... Porque mãe, não sei se a tua mãe é assim, a minha mãe, ela ia ficando puta ao longo da conversa. Ela começava assim. Olha aqui. Tá, tá. Você vai lá na casa de fulano. Agora se tu chegar lá... Se eu vou... Olha aqui, ó. Aí já que pega o negócio e eu falei, caralho, mas eu não saí nem de casa ainda, pô. Tu tá... Não, que eu te conheço. Agora, como é que você transformou isso e conseguiu entrar no teatro? Porque você queria já desenvolver sua ver artística ou porque queria ser o famoso Zé Droguinha, que a gente conhece já, né? O Zé Droguinha. Na verdade, eu queria ser o cara que toca violão no Luau, aquele que é feio. Mas como gente... O Vini, o Vini. É, exato. É que tem que trepar com o violão. Tenho andado... Não é pra minha cara não. Vai lá. Não, a gente, assim, olha, quem ri faz rir faz gozar. Eu tenho essa teoria. Quem faz rir faz gozar. Porque o humor, ele transforma. É, o humor é transformador. Ele transforma tudo mesmo. Então, assim, eu comecei a levar isso tão a sério na minha adolescência em que eu comecei a não prestar atenção no colégio. E aí uma professora, na verdade, a moça do SOI, né? Aquele Serviço de Orientação Educacional, falou pra minha mãe, bota esse garoto no teatro porque ele é muito criativo. Eu fiz uma merda. Uma vez eu joguei bolo num professor de geografia no meio da aula. Pra ser engraçado. Puxo fogo no professor pra brincar. Não, o apelido dele era Fimose. Ele não sabia. Eu falei, fala Fimose! E aí joguei um bolo na cara dele. Imagina a aparência que ele não tinha. E aí eu fui pra coordenação. Eu falei, bom, você expulso que eu já tinha feito. Essa era a décima merda naquele semestre que eu já tinha feito. Caralho dele. Eu era do mal. Eu era assim, eu vou pro inferno de tobogã e de braço cruzado. Aí, vou assim, ó. Vou descer assim, ó. Reto. O demônio vai falar assim, passa, 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 passa. Sabe quem vai contigo pro inferno? Quem? Iva, uma galera, amor. Não. Tá. Não, esse já tá. Já tá. Isso aí, porra. Primeiro lote do que vendeu. Ele chegou lá, enfim, com a rola fazendo assim. Aí, o que acontece? Então, agora foi. Mas aí, eu fiz essa merda no qual é? Eu joguei bolo no professor de geografia. Aí, o professor de geografia me mandou pra coordenação. Agora você é expulso. O diretor falou assim, você é um merda. Você viu o que você fez? Não sei o que. Eu falei, tem ideia do que quer viver na nossa família, hein? Que o pai é o colo, a tribate na mãe. Era mentira. Aí, passou uma semana, eu tô na sala, o coordenador. Leandro, coordenação. Aí, eu desci, tava meu pai e minha mãe. Foi o tempo que meu pai virou e falou assim, quer dizer, eu filha da puta. Porque eu sou alcoólatra e bato na tua mãe, mas pegou aquele grampeador antigo desse tamanho, ficando na mesa, varetou em mim. Eu, em vez de sair correndo, falei assim, tô dizendo pro senhor que ele é agressivo. Aí, pudeu. Caralho. Aí, ali, minha mãe falou, teatro, porque ele inventa histórias e tal. Eu fui pro teatro com 16 anos e não saí mais. Mas, até hoje, eu continuo fazendo merda e as pessoas ainda pagam pra mim. Caralho, você era muito escrota, cara. Eu era isso que eu fui expulso de três colégios. Dado, Dola Bela, é pai da Fábio de Mello. Não, Dola Bela, tipo, eu fazia bullying quando ele tava dedada. Eu fazia... Pula pirada nele. Você pode mandar na sua mãe, mandar no seu clássico bullying o que você quiser, vender no seu quadro o meu programa, minhas regras. Yeah, agora. Começando com uma frase, deixa eu ver se eu entendi. Você é uma pessoa mais baladeira, você é mais caseiro. Deixa eu ver se eu entendi. E você tá querendo dizer que eu sou um cara que não tem uma personalidade, que eu não posso escolher onde eu quero ficar na minha casa ou numa festa? Deixa eu ver se eu entendi. Em algum momento eu toli a sua liberdade de ir e vir ou apenas perguntei se você gosta de sair ou ficar em casa? Deixa eu ver se eu entendi uma coisa. Você tá querendo usar a palavra toli pra o quê? Pra mostrar que você tem um vocabulário mais rico do que o meu e me deixar meio constrangido porque eu não faço aquela revista coquetel? Deixa eu ver se eu entendi. Pra cá, você tá confundindo a palavra toli com a palavra tolete, já que você baixou o livro da entrevista falando 12 paus, 57 cuis com 5 minutos de entrevista. Eu não posso perguntar nada, mas agora vai pra você? Deixa eu ver se eu entendi uma coisa. Você tá usando essas palavras escatológicas que foi me constrangendo no seu programa achando que eu sou o Fiuk? Só pra entender isso. Deixa eu ver se eu entendi. Sabia que se você falar Fiuk aqui, o Fabio Gino Moreira tá cantando uma canção chamada Dindo em vez de pai. Deixa eu ver se eu entendi uma coisa. Você tá querendo alegar só que o meu pai morreu ou não tem padrinho? Deixa eu ver se eu entendi. Você não sabe como é ter um pai ao cota, uma mãe que bate na gente? Deixa eu ver se eu entendi uma coisa. Você é amiga do Leandro Rassum? A gente foi processado 12 vezes. Parabéns. Agora eu vou fazer um checklist maravilhoso pra saber o que você passa em Orlando no quadro Morlando Fora. Morlando Fora. Você se irrita quando te perguntam se você mora na Disney? E você mora na Disney? Me irrito quando me perguntam se eu moro na Disney. Eu não moro na Disney. Eu moro a uma hora de Orlando chamado Integrada e tem muito mais coisa lá em Orlando do que somente a Disney. Aliás, eu não vou à Disney há mais de três anos. Estou triste com isso? Parabéns. Deus abençoe. Eu moro num rancho. Eu moro tipo numa fazenda. É o tipo de vida que eu gosto de ter. Então eu tenho barco, eu moro de frente pra um lago, eu crio bicho. Será que eu não te perguntei isso, né? Não, eu sei. Mas você perguntou o quê? Da Disney. De tarde quero descansar. Porque gordo de pau grande é que nem um unicórnio. Não existe. Não existe. Só o André Marques. O André Marques tem uma casseta que eu vou te falar. Tu tem... André Marques? O quê? O André Marques não merece que é o grande. O André Marques tem. Traz ele aqui. Pede pra ele mostrar. É uma coisa inacreditável. O pau dele paga IPVA. Sabe quem tem? Eddie Johnson. Eddie Johnson tem... Ele são bate-na-pinta. Juro por Deus. Por que você está falando de pau e saco? A gente vai sempre... Pau, saco e cu. Pau, saco e cu. O programa está diverso. A classificação mudou pra 1500 anos de Cristo. Agora, quantos namorados da Larissa Manoela você já conheceu na Disney? Namorado da Larissa Manoela conheceu na Disney? É... Três. E ela sempre fala assim, cara, namora beça, né? Eu não cumprimento mais. Já chega e fala, opa, e aí? E? Pra não errar. Engraçado que esse parece. É? Todos. É o mesmo formatinho, assim. É foda. Eu não acompanho a vida dela. Não. Vai ter que acompanhar agora, né, amor? Ah, então ela vai pegar... Vai ter que acompanhar aí, né, amor? Ela vai pegar a Rafa na novela, né? Vai pegar o Rafa. Ela encontrou comigo há pouco tempo e orlando. Primeira coisa que ela fala, sabe que eu vou pegar o Rafa na novela? Não quero botar a pira, não. Mas ela falou isso. Ele é mágico, né? Que ele faz na novela, né? Mas vai ter negócio de engolir espada? Só pra eu saber... Bom, enfim, vamos lá. Não, amor, tranquilo. Eu sei. Ela falou pra mim que parou com essa parada. E bem é tão bonita, né? Não, não. Mas olha só. Você é uma musa. Linda. Ah, obrigada, mulher. Mulher linda como você. Engraçada, rica. Puta que pariu. Não quero mais nada na vida. Você queria pegar o pai, né? Porque é a cara. Isso que você... O pai é... Não tem esquecimento dessa parada, não. Porque o João é gato pra cacete. O João é gato. A mãe também é gata. Se o filho puxou, o João tem uma bastrola. Jura por Deus? Você não vai se faltou o sogro? Uma das piróxicas mais bonitas que eu já vi. Mas onde você viu? A gente fez peça junto, eu e o João. Mas por que você viu o pau dele na peça? Porque ele trocava de roupa no meu camarim. Porque eu... Tu ficava manjando o pau do meu sogro? Ah, gente, gente. Quem tem pau pequeno, dá uma comparada. Eita, como é que você tá... Não, tá de boa, assim. Tá tranquilo. Eu passei uma situação uma vez. Posso contar aqui? Ah, por favor. Não, porque eu não quero já trabalhar pro programa. Cometeu, se quiser, mandou tomar no pô. É de casa, vai começar uma e meio de meio. Pode ver. Não, uma vez eu fui fazer um filme e eu tinha uma cena de nu. O filme foi um fracasso, obviamente. Não, mas o filme... Era um curta. Era um... Ué. Só quem fala mal do meu pau sou eu. Você tá entendendo? Porque eu tenho o lugar de fala. Eu adoro esse termo que você joga. O lugar de fala, de pau pequeno, só eu que posso falar. Mas olha só, eu fui fazer um filme na Bahia e eu ficava nu. E aí tinha uma cena num chuveiro. E aí, quando acabou, corta, eu lá naquele conchangimento e ainda dei aquela mexida pra ver se ele ficava pelo menos pras visitas. Ele ia se encolhendo. Ele não queria fazer parte do filme. Meu pau não é ator. Ele falou, eu não quero estar nessa cena. E aí, o rapaz do meu lado, o figurante fala, pô, rapaz, essa água gelada, o pau da gente encolhe. Eu falei, isso aí tá encolhido? Em nome de Jová. Caralho, o pau ficou desse tamanho, sem querer. Se isso tá tipo num estado ruim, eu falei, amor, troca, tá chato pra mim. E eu queria saber sobre a sua vida sexual. Que é o que eu faço com cada pessoa, menos Laura Cardoso. Esse é o quadro. Checklist de sexo. Quando você tira a roupa, a galera ria? Quando ria, eu gosto. Eu gosto. Minha mulher ria. Eu faço uma estancinha pra ela. Mas ri pelos motivos certos? Rii pelos motivos certos. Mas quando tava solteiro? Não, mas aconteceu uma coisa muito interessante uma vez que baixa a pau, né? Aquela coisa que você fala tipo assim, bom, acho melhor a gente ir embora. Deixa eu só ligar o número 9 aqui. Abraço. Tchau, tchau. Aí fomos pro motel, tal, sei o quê. E aí no meio do rally roll, que piroquinha linda. Eu falei, agora, que porra? Coisas que não deve se falar. Que piroquinha linda. Eu juro que já me falaram no centro da minha piroquinha. Mentira, gente. E eu juro que você não sentou, claro. Eu não, não, cara, eu não posso dizer quem é. Tá, não, depois ali atrás, gente, o menor problema. Você faz solo ou você precisa de um português, um italiano, não sei o quê? Não gosto. Porque não gosto, eu gosto de me concentrar. Os homens acham maneiro. E eu com duas. Só que assim, às vezes a moça se anima com a moça e tu fica ali meio tentando achar um... Uma brecha. Opa. Oi. Aqui, peraí. Tô aqui. Eu já também não tava na casseta. Tava aqui. Ela tava amarradona lá. Aí eu cheguei e falei, deixa eu dar uma participada. Peraí, pô. Aí não vou, não. Não vou botar para a cara de cabeçóis. E aí vê, você tá ali, tá concentrado aqui no negócio, aí tu chega um negócio, tu acha que tô deixando meio sozinho aqui, tu tem que dar aquela... Sabe o chinês do pratinho? Tu fica... Mas também não tem de você beijar um outro e vem uma rola do nada aqui pela lateral. Não, não aconteceu comigo, não. Uma rola amiga pela lateral? Eu não tenho nada contra a rola, mas a minha não veio, não. Eu sou... Então não é tão, onde é um brother, é um amigo teu, um vizinho contribuinte. Nunca veio, nunca veio. Por isso que eu gosto de ser casado, tá, tá? coisa que o solteiro não tem, que é o direito de trepar mal. Não, o que acontece é o seguinte, a vida de solteiro é ruim, porque você não treva, você faz um crossfit. Porque você quer fidelizar. Sim, sim. Não é tua? Quando tu caza assim, ó, flá, flá! Valeu, boa noite. Vou pegar um creme craque lá, tu vai querer um. Já vai botando a série aí. Tu trepa no intervalo Deu um intervalo do programa da tatágia. Deu um intervalo do... E tá tudo bem. E tá tudo bem. Não tem o maior problema. E você usa umas parafernálias? Comprei um negócio agora pra minha mulher que ela tá marradona. Sugador de clitóris? Dois dias que não me atende. Cara, é muito bom. Quem me atende é o sugador de clitóris. Eu tô com meu sugador. Eu não entregui isso pra ninguém. É ele que me atendou. Ela não pode falar agora, não. É bom, sabia? Porque o homem tem uma medida de vezes... A gente machuca, tem muita coisa. Não, eu sou bom. Mas com esse bigode a gente sabe se você chupar alguém durante 3 semanas, né? Não, com o bigode. Mais morto, senhor? Não, tem que comer uma tangerina depois. É a única coisa que tira. Debaixo da unha e do bigode. Tangerina tira o cheiro de... Chegou com o cheiro de tangerina em casa, pode pedir o divórcio. Porque a tangerina começa a ajudar na hora que tu descasca. Que sai aqui na unha. Olha lá. Olha lá. Pega na unha. E aí, ó. No bigode, tu passa no cubo. Tangerina na cara. Chegou com o cheiro de tangerina em casa. Ou é apaixonado. Ou tá vindo de Cabo Frio e comprou na estrada. Ou tava... Outra coisa boa do casamento. Não precisa. Fala. Eu não gosto de tangerina, já me falou. Mas a Larissa Manuela tá sempre com uma tangerina na mão, cara. Baixo desse carro... Bom, enfim, isso aí é outra coisa. Qual a média tua, tu? Média de shows que você tem por mês? Show? Show por mês. Show que eu dou? Show por mês. Não é palinha. Não, não, não. Showzão. Isso aí, meu irmão, é três em três meses. A gente dá uma boa. Lota um canecão. Três em três meses. Lota um canecão. O que é que tu tem a querer? Lota o canecão? Opa. Ainda? Mas o que é canecão pra você? Canecão é... Ah, tá. Aqui tu vai até o dedão do pé. Já lotaram o teu canecão? Hã? Já lotaram o teu canecão? Nunca lotaram o meu canecão. É, eu comecei com essa modinha agora. Você faria um show de costinha? Não. Entendi, não faria. Respondi rápido, né? Eu quero testar aí esse seu quadro, Rádio Novela. É o seguinte, eu e o Marcão faremos uma cena e você então terá que fazer a sonoplastia dessa cena. Me diz um lugar ali pra gente fazer essa cena. Você no portão da sua casa e ele na rua, tá bom? Como assim? Tá. Como devido ao distanciamento. Claro. É mantido aqui. Tá bom então. Ai, meu Deus do céu. Que lindo dia. Florinda, como está? Ah, meu Deus do céu. Bom, eu vou abrir o portão da minha casa. Merda, meu zíper rasgou. Aqui no interior é muito comum a gente não usar carro nem bicicleta. Assim o nosso cavalo. Meu cavalo tá fazendo um som diferente. É o pico? Vai, cavalinho. Carlinha, Carlinha. Oi. Tome um pouquinho de água, um pouquinho de água. Eu vou tomar um pouco de água. Pode falar. Ai, nossa, muito melhor. Essa água acaba inteira em cima de mim. Carlinha. Eu preciso passar esse spray para melhorar. O ventre levou o meu spray. Eu trouxe um periquito pra te presentear. Vem, periquito. Papagaio. Eu sou papagaio. Já tá bom, desculpa, papagaio. Papagaio. Ele fala coisas incríveis. Papagaio, fale com minha namorada. Oi, Carlinha. Tudo bem? É uma galinha, o seu papagaio? Eu trouxe um gravador com o sucesso de Roberto Carlos. Escute só. Vou dar o play. Espere. Eu tenho um gravador com um funk maravilhoso. Escute esse funk. Roberto Carlos, sai do meu gravador. Agora sim. Sabe que eu achei melhor fazer isso aqui do que fazer isso aí? E eu tenho um gravador que reproduz a voz de Neyla Torraca. Veja. Alô. Maravilhoso. Maravilhoso. Já trabalhou com Neyla Torraca? Quem, com a Torraca? Claro. Muitas vezes. Graças a Deus. Grande pessoa. Beijo pra você, Ney. Ney, um beijo. Nem te conheço de intimidade, mas eu sou sua fã. Um beijo enorme. Ney, vem pra cá. Vem pra cá, Ney. Vem. Vem, Ney. Vem, Ney. Vamo ver, vamo ver. Ele tá lá, Torraca, mas ele tá vendo tudo, né? Ele assiste aqui, não? É. O quê? Ele assiste? Ele assiste o programa. Quem não assiste esse programa? Eu não assisto. Você também não assiste? Você não assiste? Não. É sempre assim. A gente não gosta de se ver, né? Marca conteúdo, pessoas que gritam muito. Você gosta de se ver, não? É, você pegou no potinho bom aqui. Pegou no delicadeza. E você acha que sempre pode fazer melhor, né? É, eu sou muito crítico. Vocês assistem? Não. E de me assistir? Você assiste muito. Ah, meu amor, você é maravilhoso. Também ia falar. Eu acho que você é muito rápida. Eu gosto de pessoas rápidas, assim, com raciocínio fantástico. É difícil de perseguir, mas tá tudo bem. Não, você é incrível. Você é incrível. Você é muito rápido. Fizemos uma novela juntos. Eu tava falando sobre isso. Como é? Como é o nome da novela? Amor à vida. Amor à vida. Pensei que era em nome da lei. Um nome super diferente, né? Igual a todas as outras. Agora, você ajudou a construir a história da televisão. Que momentos você vê, hoje em dia, que são diferentes de quando você entrou pra cá? A maneira de fazer novela mudou? Mudou um pouquinho. Eu acompanhei a evolução toda da Globo. Eu e o falecido Armando Bogos. Eu e o Armando conversávamos e sempre dizíamos, puxa, quando a Globo terá uma cenografia igual a que a BBC tem e as interpretações e os assuntos e tudo lá. Agora, a Globo é uma emissora que faz novelas para o mundo. É. Com cenografias fantásticas, interpretações primorosas e assuntos maravilhosos também. E atores como o Rafa Witt. Hein? Atores como o Rafa Witt. É meu marido. Ah, sim, sim. Eu peguei uma alhaçãozão lá. Seu marido, ele tá lá ao Witt, né? Eu acho que eu trabalhei com o pai dele. Trabalhou. Eu trabalhei com todo mundo aqui. Fiquei até na dúvida. Falei, o pai ou o filho? Vou no filho. Sacanagem, gente. É casado. Que merda. Por que eu falei? Com o filho, eu tenho certeza que não foi. Foi com o pai mesmo. Foi com o pai. Eles são muito parecidos. Fez o shampoo naquela novela. Quantos anos sem seu marido? Doze. Perdão, doze. Agora, seu Arya. Você hoje em dia, tem uma galera que depois de um tempo, a Globo põe para fazer professor da Malhação, de Biologia. Uhum. Você faria Malhação? Faria. Como não? Vamos fazer agora, então? Vamos fazer. Esse é o quadro Malha Voa. É o seguinte. Vai fazer agora Malhação na versão em que você primeiro começa com o meu filho fazer um adolescente e quando o Marcão mudar, eu viro sua filha. Mamãe, eu gostaria tanto de sair pra jogar bola, mãe. Não vai jogar bola. Tá com notas péssimas no vestibular. Fico o dia inteiro no Gigabyte fumando com a galera. Não, mas não é. Nada disso, mãe. Eu prometo que eu posso ajudar a partir de hoje. Hoje é um jogo muito importante. Então eu quero ir a partir de hoje e depois eu vou estudar. Por favor, cara. A partir de hoje eu quero ir. Eu prometo que eu vou estudar pra caramba. Por favor, cara. Por favor. O que é isso? Tá pensando o quê? Não vai não, senhora. Tá pensando o quê? Que isso aqui é a casa da sogra? Que você faz, entra, faz o que me entende? Aqui, nem pensar. Gente, você não me entende aí, hate. Não entendo. Entenda, mamãe, que eu devo fazer uma coisa dessa. Não vai, não vai, não vai. Quando eu digo não, é não. Não. Mas não por quê? Sabe por que eu digo não? Porque você merece isso. Vê se isso é pose que se faça diante do seu pai. Gente, qual problema com a minha... Mamãe, eu sei. Eu não faço nada. Que pose é essa que se faça? Eu não sei nada disso. O que eu faço, mamãe? Deixa eu ir, mãe. Deixa eu ir. Deixa eu ir. Por que eu não posso sair, cara? Você não sai de casa, hein? Você vai ficar uma semana de castigo. Por isso que eu não vi você na janela olhando pro vizinho, mamãe. Na janela? Você tava na janela olhando pro vizinho. Eu não vou sair pra nada. Vou ficar aqui. Porque você não pode sair. Você está de castigo. Uhul! Vai na voz! Mas que nunca havia uma coisa tão complicada na minha vida. Que história é essa? Ari, você começou numa época muito distante da tecnologia. Não tinha essa coisa de e-mail e celular. E agora vai ser uma estrela do mundo tecnológico, do mundo digital. Quando é que você descobriu que esse era o universo que te satisfazia? Que te interessava? Na verdade, quando surgiu essa pandemia, eu tenho uma assessoria. Ele falou pra mim. Ali, você tem que colocar sua página no Instagram. Você tem todo o direito. Tem que fazer. Você é um ator. Tem que estar em evidência. Enfim. E assim foi feito. E deu certo. Deu super certo. Você é um fenômeno nas redes sociais. Você é um sucesso. Isso mudou, por exemplo, na sua época, quando você começou nas novelas, você não tinha esse termômetro tão imediato nas redes sociais de saber o que faz sucesso e o que não faz. Tinha, não. Era tudo, assim, muito rudimentar, né? Pode ser o princípio. A começar pelas câmeras, né? As câmeras tinham um barulho característico pra mudar de lente. Então, quando era... Você estava em plano americano. No geral, tanto era close. Quem conhecia isso muito bem era a falecida Iona Magalhães. Ela sempre me dizia, quando der esse estalido aqui, pode se preparar que você está em close. E a gente buscava as luzes, as luzes não eram tão aprimoradas, o som não era tão bom como agora. Eram os primórdios da televisão, onde se fazia chuva até com regador. Você aprendeu a fazer aquelas dancinhas no TikTok? Ah, eu aprendi. Aprendi a fazer aquilo com duras penas, hein? Esse é o quadro Lambari. Solta a música. Quebrou a cara, vem quebrar minha cama. Quebrou a cara, vem quebrar minha cama. E aí, eu já vi numa entrevista você dizendo que o casamento é uma instituição falida. Menina, você ainda está lendo umas coisas estranhas. Eu não diria isso não Quando há amor em tudo na vida Está salvo, tudo está salvo Desfaço essa observação E Rafa, eu te amo, eu nunca falo que eu te amo aqui Mas eu te amo muito Muito obrigado, igualmente Também te amo muito Obrigado, igualmente Tem algum medo? Eu tenho medo, como todo mundo Nossa, e como tenho medo? Medo das coisas Quando eu não domino Uma determinada coisa Eu sinto muito medo Como todo ser humano Eu sou igual a todo mundo Eu respeito a todos indistintamente Seja em que sentido for Isso veio da minha educação Minha mãe me educou, meus pais, meu pai Eu fui muito bem educado Quando era criança E uma das coisas essenciais que eu carrego Para a minha vida toda Foi o que eles me disseram Que a liberdade da gente termina Quando começa o domínio do outro Pode crer Maravilhoso E eu sempre termino esse programa com um checklist de sexo Ah, sim Posso fazer? Pode fazer Sexo é vida Esse é o quadro Arimeteca Arimeteca Opa Opa Arimeteca Opa Vamos ver O seu circo é mais tradicional ou ousado como o Circo de Soleil? Olha, a ocasião... Porque ninguém... Se eu fizesse... Por exemplo, ninguém trabalha sozinho num picadeiro, né? Sim Então, às vezes, ele pode ser tradicional Mas, às vezes, pode ser o Circo de Soleil Pois não Depende do dia, depende do público Depende do público Isso E depende de parcerias E desculpe perguntar isso, mas o seu... O seu picadeiro, ele fica sempre armado? O meu brigadeiro... Não, o picadeiro fica armado? Ah, o picadeiro fica armado? Não, não fica permanentemente armado Porque a função começa às 20 horas Começando... Antes... Durante as funções, sim Durante as funções, tem o brigadeiro armado Nas funções, o picadeiro tá lá Você curte ser anunciado pelo locutor do circo Ou entra direto e faz teu número? O anúncio é importante, né? Alô, alô, vai começar! Maravilhoso! Chorusa lona Ou se apresenta tranquilamente num céu aberto? Aqui, céu aberto, vamos fazer nosso circo ou não? Tem que ser numa lona É, pode ser uma lona E dependendo do horário E das circunstâncias Da geografia do circo Pode ser também ao luar Já teve apresentação de circo ao luar? Meu amor, 88 anos Quem passou pela vida em brancas nuvens Não viveu, não passou Maravilhoso! Já foi conferir uma vez? Achou que fosse ter uma noite de circo boa? Achou que fosse conferir um número bom? Chegou na hora? Era puro ilusionismo? É Você fica imaginando Imaginando um grande número E aí é Marcos Frota Não é nada Aí vai pra casa Lamentando o dinheiro da entrada, né? Já foi Acender O pavio O seu pavio E o homem bala Infelizmente não subiu Não me recordo disso, não Mas deve ter acontecido Agora já tô me lembrando Vai dizer que eu sou Você vai dizer Ah, ele é o Bambam Ele nunca acendeu o pavio Acendeu o pavio Acendeu o pavio e depois apagou Não, não, aconteceu sim Já aconteceu, claro Aliás Acredito que com muita gente também É, Rafa É, é uma loucura isso Contorcionismo Fazem contorcionismo na hora do show? Faz tudo pra agradar? Contorcionismo Até que é interessante É, pode ser Pior pro dia seguinte, né? Porque Quem tem problema no ciático Coisa parecida É verdade Não pode fazer esse número Como é que eu Deus, como é que eu pergunto isso Pra senhora Arifontora O senhor É Em casa Normal O senhor ainda Descabela o palhaço? Descabela o palhaço? Sabe, sozinho Sabe o que é essa expressão? Olha, minha filha Não dá pra descartar essa possibilidade, não De repente você vira cabeleireiro Isso é maravilhoso Já aconteceu de um dia você falar Caraca, hoje o circo vai ser muito bom Armou a tenda e não teve público Já, várias vezes É, uma pena, né? É a coisa pior que tem pro ator É chegar no teatro e não ter público pra aplaudir, né? Mas fica a esperança De um dia seguinte e da outra sessão A sua Em todo respeito, senhor Por favor, só Deus sabe como eu te respeito Varinha É mágica? Você é mágica? Não Não Faz truques normais É, é É trivial Trivial, não é nada muito É como o Rafa Eu sempre exponho o Rafa Ai, meu Deus Não tem como perguntar isso E você falou varinha, né? Varinha Engraçada Não, a sua varinha, né? É Se ela faz mágica, entendeu? Colocou no diminutivo Você tá querendo me prejudicar Não Você falou varinha A sua varona Você podia ter que ir com a sua vara A vara de condão Não, mas tudo bem Tudo bem Mas se falarem assim Poxa, quero bicho Você fala Não, gente Já fiz Já tirei a maquiagem Não fala não Bicho é uma palavra Que eu deveria ter ouvido Há uns 30 anos atrás Quando alguém vem com patatia Você já manda um patatá Muita briga Já fez cena de porrada Tomou um tapão Deu um tapão Nossa Porrada? É Eu acho que o que mais apanhei Na Rede Globo De novela Eu bati e levei, né? Eu dei muita porrada Bate em mim? Credo Ah, só um pouquinho Esse é o quadro Fala aqui pra minha cara Nós vamos continuar essa cena Forjando aquelas brigas de novela De tapa na cara Que podem evoluir pra um gancho Pra um cuecão Ui Então vamos continuar a entrevista Como é que você cuida Da sua alimentação? Ai Não te interessa? Que rápida, porra Você não tem nenhum tipo de dieta Restreta Ai Tenho como nabo Você disse nabo Ai Eu disse nabo Porra Caralho, dois seguidos Entendei Vaca Ai Você não pode me ofender Assim Ai Machucou Ai Você quebrou o meu dente Ai Vou chamar o Caruso Ai Você não vai chamar o Caruso Porque eu não vou permitir Ai Não pega no meu peito Dono Rosto Ai Você tirou o leite Eu estava lamentando Então Ainda Ai Ainda Você amamenta Eu posso lamentar Até a hora que eu quiser Ai Ai Aqui não Desculpa Isso Olha Isso é golpe baixo Eu era virgem Eu agora vou retribuir Tudo que fez comigo Ai 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 Vamos sentar Vamos sim Maravilhosa Minutinho Jesus Gente Jesus Meu Deus Tomei uma dedada Eu daria do nada Ai Sedentarismo Nossa Falaram assim Vai se divertir Mas eu amei Gente Eu tomei uma dedada Que isso Tava Disney Uma Disneylândia Isso Você é de uma família De imigrante E é caçula Você tem pai italiano Sim Mãe portuguesa Sim A sua família Era um ambiente Alegre Ou era como Ambiente da Casa da Maria Até que era mais severo Como é que era? Olha A minha família Era uma família alegre Era família alegre Cada um Tinha um jeito De se comportar Mas quando a gente Se juntava Era bonito Era bonito Brigas Na Itália Sim Brigas Lá em casa É a educação Na briga Tipo Porra Essa toalha Eu te amo Vai com Deus Normal Não Lá não tinha isso Mas a minha nona Que eu chamava de nona Colocava aquela gente Na mesa Aquelas 14 pessoas Todo dia Almoçavam E jantavam E ela fazia comida E ela ficava assim Olhando Com o talher Pra ver Quem é que Tinha acabado Quando acabava Ela Imediatamente Colocava Tá saindo Eu sei Tá gostando É gente É o meu jeito Tá vendo O que a gente faz Aqui Tá bem que eu vim Comportada Porque senão Também tava tudo Pra fora É o meu talel Mas enfim Aí ela ficava Lá com a colherzinha E a hora Que alguém Parava de comer Ela logo Colocava E ela morreu Há pouco tempo E foi muito divertido Digamos Não a morte Mas a forma Como ela Como ela Resolveu Ela pegou Se enfiou na cama E falou assim Eu quero morrer E morreu? Não né Porque ela tinha Uma saúde de ferro E aí A minha família Quando descia Perguntavam pra ela Assim Já morreu hoje? Ela ainda não Ainda não E ela Entendeu? Mas demorou Uns quatro anos Mas ela resolveu Ela não tinha mais Nada o que fazer Na vida dela E a vida Pra ela Ela tinha acabado Sabe? Tem um amigo meu Queiroga Que a avó dele Também Ela sentia Que ia morrer E ela chegou Numa cachoeira E falou Estou indo E mergulhou E todo mundo Começou a chorar E se despedir E ela levantou E almoçou E não morreu até hoje Tá viva até hoje E a gente Preparado Querida A gente tava Preparado pra senhora Agora você pode Mandar na sua vida Mas esse é o meu programa Esse é o quadro Meu programa Minhas regras Segurando um tesãozinho Enrustido Eu não sei fazer isso Gente, aqui Na frente das pessoas Eu na verdade Me caguei Mas Ai Você tem alguma Pode fazer assim Com penetrada Como todo mundo Vai entender Que eu estou Com tesão Com penetrada Eu Com penetrada Ai meu Deus Não, não, não Não achei que fosse penetrada Mas pode, pode Lógico Com penetrada Tá, fala Fala Então fala Você tem alguma técnica Pra decorar texto? Vômito É vômito? Não Ah, você teve um orgasmo É Ai gente Eu fiz ela ter um orgasmo Tô super feliz E agora fazendo sim Com a cabeça O tempo todo Você tem alguma inimizade Na casa? Não Lília, você consome Algum tipo de droga? Não Obrigada E agora Acabando de vir Uma pessoa Que acabou de tirar a calça Você Você gosta de assistir Você gosta de assistir O trabalho dos seus colegas? Ah, eu Eu gosto de assistir Quer dizer Opa Nossa É, mas Nossa senhora, hein Não, eu acho bom Eu acho Eu acho Eu admiro Qual que é a pergunta? Agora é Liderando uma greve Você Que é uma pessoa Que pode fazer o que você quiser Você prefere Casa Ou apartamento? Eu prefiro casa E você sempre Morou em casa? Não Sempre moro em apartamento Pequeno Apertado Então como é que você Prefere uma casa? Porque quando a gente Mora em casa A gente vê o quanto O apartamento a gente Era pequeno E apertado E agora Calmando uma criança Tá fazendo alguma Felipe, só um minutinho Que eu vou começar um quadro agora Felipe, um minutinho Que eu vou começar um quadro agora É, sai Eu quero falar com você Tá? Por favor Você é uma pessoa Que se dá bem Desce, Bartolomeu Você se tá bem Com seus vizinhos? Não Eu não tenho Eu não tenho problema Ela não falou Que não é pra subir aí? Sai daí, ô criança É minha filha, tá? Foda-se Ah, tá, lógico Pode educar Vai, ô Ela gosta da pepa? Ela gosta Ela tá chorando muito Vai lá Põe na tele... Não, não é smart É uma televisão Que só tem Só tem dois canais Tudo bem, né? Tudo bem, não tem problema É, claro Ela tá acostumada, né? Se vira Vou chamar esse Pão Com o ônibus É Vai Fugido de um pirocodrone Fugido... É... Oi, meu Deus Você... Ai Você... Eu vou ficar atrás desse negócio aqui, ó Vai Você alguma vez já foi... Mas ele voa, né? Ele voa Algum... Algum... Nossa Tudo isso É Você aproveitou, né? Foi, hein? Danada Olha, ela tá aproveitando Pior é que eu não posso fazer isso Porque eu sou uma atriz de categoria Ah, aproveita, minha filha Tá atrás de você, Lilia Tá atrás de você Tomou uma maravilhosa Você é muito doce Apesar de ter mandado a minha filha se foder Aquela... Tadinha, gente Tadinha não A vida é assim, querida E você vai ter que abrir na barra A sua filha é a coisa mais fofa do meu Chega em 10 dias da internet Sua filha é a coisa mais linda A minha avó fala Cara, ninguém diria Tua filha é bonita Eu, ah, obrigada Mas é verdade Ela fala isso mesmo Porque a família toda do Rafa é muito bonita E nenhum é alfabetizado E a minha família é toda de pessoas muito inteligentes E todos são muito feios Agora, você é uma pessoa muito doce Que já fez muitas vilãs Tô tentando fazer um link Sim Esse é o quadro do Personalidade É o seguinte Eu vou lhe fazer perguntas E toda vez que eu tocar essa campainha Você tem que mudar de opinião Você acha que o vídeo show Por ter acabado foi injustiçado? Ah, eu sinto tanta saudade do vídeo show Ele trouxe nada de especial Era uma coisa assim Pra que contar aquela história Que era tão maravilhosa Recordações Que a gente Prefere esquecer Pra que que fica lá Mostrando toda vez A mesma bobagem Maravilhosa Tinha que acabar no bom Não era pra acabar no ruim Não, eu concordo Pra mim tinha que ir embora já há 10 anos atrás Há competitividade entre os atores na Globo? Não, cada um faz o seu trabalho Todo mundo compete todo dia Querem saber quem... Ah, você ganha tanto? Você ganha tanto? Imagina Imagina se eu sou melhor que você Ou você Você é bem pior que eu Maravilhosa O que que você tem a dizer Sobre a idolatria dos fãs a Juliette? Ah, eu acho que é muito pertinente É tudo que ela fez Eles não tem mais nada o que fazer na vida Ah, ela é tão fofa, né? Tão merecedora Eu não vi Eu não achei que ela mereceu porcaria Mereceu Porque afinal de contas Ela estudou, né? Estudou o quê? O que que ela fez? Ah, ela... Não, veja bem Você viu quantas coisas você aprendeu com ela? Nada Maravilhosa Você sempre quis ser mãe? Sempre quis ser mãe Sempre E o mais engraçado é que eu achava Que eu ia ter uma filha Como a minha mãe teve E aos 38 anos Como a minha mãe teve Foi exatamente igual Sério? É Quando eu era adolescente A minha mãe Com a idade que eu tinha Quando a Júlia era adolescente Ela já era uma senhora Então eu sofria muito bullying na escola Porque primeiro falava que a minha mãe era minha avó Que meus pais eram velhos E que eu, por consequência, também era velha Sabe? Que na minha casa não tinha alegria Era mentira Não era isso Eu não sei Eu não me sinto uma pessoa triste Eu sou uma pessoa alegre É, super alegre Então, e não tem nada a ver E a diferença é muito grande Porque quando eu tinha 50 anos A Júlia tinha 10 E é muito diferente O Rafa é mais novo que eu Isso nunca me incomodou muito Mas depois que a Clara nasceu Começou um pouquinho Porque eu comecei a perceber aquele amor Perceber que eu queria ter o máximo de tempo de vida possível com ela Eu fiquei fazendo conta com a Clara Do Rafa ter mais tempo de vida com a Clara do que eu Não, mas isso não Mas quem disse Quem disse Quem escreveu Tá escrito em algum lugar Que ele tem mais tempo de vida que você Ou vice-versa Ele pode morrer antes Vamos torcer Não, e ele faz esporte radical Vamos ver, gente Vamos torcer Vamos ver Agora, tem pergunta Chegou, eu gostaria de te fazer Mas não tenho coragem Esse é o quadro Tá com fone? Que objetos você costuma usar na hora do sexo? Chave de grifo O que você sentiu quando a Fátima Bernardes entrou no lugar da TV Globinho? Inveja Você passa alguma coisa no rosto e corpo antes de dormir? Alcachofra O que acha da voz de Galvão Bueno? Babaca Já contracenou com alguém com CC e bafo? Alexandre Nero Maravilhosa Foi ótimo Deus te abençoe a rainha Não, foi a mesma pergunta Você vai adorar quando você assiste em casa Só ainda Quando é que vai voar o programa? A gente conversa A gente vê quando está viajando A gente passa aqui na casa Vamos ver se ainda vou continuar Bem catida com você Vamos fazer agora uma conversa Então, eu também falo várias línguas Menos o português Olha que coisa louca Então, eu vou te fazer uma pergunta numa língua Você responde numa outra Eu pergunto numa outra Você responde numa outra Eu não te pergunto nada Você não responde Porque o jogo não está rolando E por aí a gente vai Mas vamos aqui vivendo Até a gente terminar na terapia Com um pouco de remédio Então, por exemplo Um, what kind of animals do you have? Eu tenho dois cachorros e uma gata E quais são os lombres? The dogs, both of them One is called Gaucho And the other one is called Rex And the cat's name is Gloria E... Eles são adotados, ou não, cara? Eles são adotados Viralatas, você fala como em espanhol? Viralatas e viralotas 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 São viralotas, sim São viralotas Perguntou para mim como é que fala o negócio em espanhol Não lembro como chama And do you, do you, did you have the animals before that you son, no, that you father, sorry, that you have the den, that you, no, no, they were adopted, no, eles, elas, it's just, no, eles foram adotados depois, a Francesca adotou Rex, quando ela tinha 4, 5 anos no Paraná Quem é Francesca? A minha filha Ah, aqui é Francesca Maidota Preciso falar uma coisa, quando eu vou para Buenos Aires, as pessoas me perguntam se eu sou paraguaia, porque eu já perdi o acento portênio Como você pode ver, eu tô misturando Perdeu uma maravilhosa, né? E já não tenho mais nenhum acento, podem perceber que eu falo português, mas você fala muito bem português Mas eu amo que você fala, eu te liguei e você falou, tá, quase desmaiei porque vi que você estava ligando e agora tô super feliz Eu amo a de sotaque, assim, é super chique, né? Tem sempre um proxeto com proxeto Eu amo É maravilhoso Agora você é uma argentina de família italiana Sim Era aquela família que se reunia em torno da mesa e brigava com uma minha que brigava e nem se reunia Gritava, fazia barulho, sim, era aquela, sim E dessa coisa de se reunir em torno da mesa, você começou a ter o gosto pela culinária? Eu falei uma grande meta que pode acontecer também Era teu coelho e a sua avó veio óbito na panela com alecrim, alho Aí eu comi tudo e falei, nossa, tava incrível E aí me contaram que era meu coelhinho É louca pra visitar sua família? É? Menina louca pra ir com um parente meu que do nada, olha, isso aqui é seu tio com batata e um pouco de maçã E geralmente criança meio chata pra comer A minha filha até come de tudo e sempre toma uma dose de vinho porque faz bem E criança que não tá bêbada realmente enche o nosso saco E é bom que comece cedo Eu acho que eu comia de tudo, não lembro muito bem Acho que sim, por quê? Qual é a pergunta? Se eu comia de tudo? Não, não, a pergunta foi feita, ela fez sobre isso A pergunta é o que tem ali, se vir agora Eu só queria que você tenha ser alcoólatra Ponto, pra gente voltar às crianças Eu sou alcoólatra, a minha filha ainda não Você bebe todo dia? Eu bebo todo dia Ah, delícia, eu fumo todo dia Ah, eu não, aí não pegou pra mim Pegou? Não Mas tá fumando a coisa certa? Provavelmente não Mas eu tenho uma coisa tão barata Eu tenho uma coisa tão barata Tem? Não, eu tenho uma... Depois eu te conto Não, que agora eu descobri que estão sendo umas balinhas Bala de rachixe? Não, rachixe não Ah, sim, não, é lógico, em nenhum momento É bala de... qual tipo de droga? Bala de macadão? Com cannabis Ah, bala de cannabis E vem com diferentes sabores Você pode pegar um brownie Você pode pegar um... como se chama? Um petit four pequenininho Com alguma calda específica Eu ainda não experimentei Mas eu soube de alguém que tem Mas tá no todo detalhe Você pode pegar o cannabis Eu não sei fazer Mas eu sei que alguém tem Mas sabe que alguém Que também existe uma paola Também tem uma filha Também tem uma francesca Às vezes usa Agora, você faz críticas Bastante severas no seu programa Mas será que você conseguiria Justificar pratos muito escrutos? É o master blefe! Ai, fudeu Vamos ver Deixa comigo Deixa comigo Isso é um aligo De alho negro Com... Por cima tem um pó de carvão ativado E são umas pequenas lâminas de ouro Que fazem uns pontinhos Que parecem amendoim É ouro Comestível Oro comestível Esse concorre não deu Próximo Choclitos 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 Também é uma tradição latino-americana Essa já é típica do sul do México São os milhos carbonizados Que a gente faz na braça de uma árvore Muito, muito específica Que só nasce nessa região Depois queima Faz um poço na areia Na praia Enfia a braça Coloca os choclitos Tampa Deixa um mês Primeiro queima Depois fermenta Aí você serve a parte com Você precisa servir com a forma Porque você não lembra nem fudendo Que isso era um milho, né? Então você precisa lembrar o cliente Que isso era Alguma vez foi um milho Aí você abre tudo E dentro O milho não tá mais Mas dentro Tem uma lesma Que morava Ela morava no milho Que essa é uma iguaria Você come Aí se você acha que é a maconha Que te faz voar Você não come isso aí É essa mesmo Você fuma, amor Depois disso aí Isso aí eu quero depois Pra poder viver Continuar minha vida normal E esse? Ah, esse? Esse não sei Mas eu quero experimentar Agora a gente tem novas sugestões De empresas que você pode abrir Ou programas que você pode fazer São eles Ah, eu adoraria, adoraria Mastercheque Uma comida que permanece gostosa Próxima Mastercheque Toda comida tem um brigadeiro de brindes Isso aí você vai entender Só daqui a duas semanas Eu entendi, entendi Masterbeque Um baseado pra abrir o apetite Esse é meu Sim, esse é nosso É nosso E Masterbecker O programa que traz de volta Teu Becker na televisão E a televisão mesmo sai E prefere não existir Assim que ele volta Eu não sei quem é o Teu Becker Tudo bem, não saber bem Se ele estivesse aqui A gente tava sem cabeça Isso aqui tava no nosso cu E ele tava falando Injustiça, injustiça É ele Uma pessoa evangélica Um cara super do bem Ah, tá Agora você tá há 20 anos no Brasil Eu tô há 20... Cheguei em... 20 Cheguei em 2001 Estamos em 2021 E eu sou brasileira já Saiu ontem Sério? Eu sou naturalizada brasileira Por lei Isso é bom... É bom, é bom Não sei Não sei, não sei Mas eu queria votar o ano que vem Então eu fui... É bom, excelente Essa rivalidade entre Brasil e Argentina Existe mesmo ou foi uma coisa que eu inventei? Não, você inventou Ok Você inventou, né? Brigas, porradas entre os dois Não, tá, tá É você mesmo Você na verdade é argentino Ficou 30 anos debaixo da terra Saiu com uma iguaria E você inventou tudo isso Então, mas eu vou te fazer perguntas Então, já que não existe rivalidade Você pode facilmente escolher O que você prefere Tá bom Alfajor ou brigadeiro? Alfajor Caraca, o coi... Pessoa que inventou brigadeiro Eu acho que não deu nem tempo Ricardo Darin ou Humberto Martins? Não sei quem é Humberto Martins Mostra uma foto É, querida É o Homem Sem Camisa que anda por aí Então... Mostrando os pés de peludo Mas eu não gosto de Ricardo Darin Não gosta do Darin? Não, como ator é incrível Assim como homem nunca... Não, nunca transou com ele Nem eu Não, mas também não transaria Não acho ele atrativo Não transaria com o Darin? Não Acho que não Ele é um gostoso Ele é É, mas... Não sei Mas... Você é muito altíssima, né? Gostei Gostei Eu dava meu cu três vezes pra ele Pedia desculpas Agradeceria Ela... Não, eu não transaria com ele Tango argentino Ou tango da superdança dos famosos Ué, eles não fazem vida digno? Isso aí precisa do que era Tango da superdança dos famosos A ironia escorre Por que eu dá pra rola? Buenos Aires ou São Paulo? São Paulo É mesmo É, eu gostei É mesmo? Depende pra quê? Não, pra andar de carro a gente sabe que não Eu gosto do Rio Você anda em Buenos Aires E você vê o Rio de um lado E você tem muitos parques Dá pra ver o Rio de Buenos Aires? Para! Não, o Rio de Janeiro Ah, tá, querida! Eu falei, ué, eu fui lá e não vi nada Ué, eu falei, ué, não me explicaram Papa Francisco ou Padre Fábio de Mello? Padre Fábio de Mello Mas tu não tá falando de corpo, não Tô falando de religião Não é abdômen, não É religião Eu também Não guarda o Papa Francisco, não? Ele é tão bom Ele, ele, agora, ele é muito bom Durante a ditadura ele foi meio suspeito de algumas coisas Cara, ele faz crossfit com um amigo meu, sacanagem Mas você, ao mesmo tempo, falou que nunca usou nada Mas namora um, foi casada com um cara que era traficante Aí fala uns negócios muito doido ali Pra justificar o molho queimado Então acho que você entrou em contradição Por quê? Porque eu tenho que fazer um link, querida Como é que eu vou fazer um link se você não tiver entrado? Eu fiz Você tá me entendendo? Eu entrei Esse é o quadro Contradiga-se Paola, eu vou te fazer perguntas E quando tocar essa campainha você vai ter que mudar de opinião Tá bom Qual a importância do MasterChef na cultura culinária brasileira? É, muita Eu acho que mostrou pras pessoas que cozinhar em casa era muito importante Honestamente, nenhuma Evitar comida industrializada é essencial para uma boa vida? Putz, como que eu vou contradizer isso aí? Ué, não sei, querida, não sei Olha com essa esmeralda, vamos ver se ela tem poder mesmo É, muito importante Evitar... Evitar... Bom Se você não tem tempo pra nada e tem outras prioridades Às vezes você pode pegar alguma coisa da prateleira que solucione teu dia a dia Agora você precisa saber que a quantidade de conservantes, corantes e agrotóxicos que tem provavelmente vai fazer muito, muito bem pra sua pele Ah, depende pra quê Mas se for, por exemplo, pra dar piquinho Ah, Eric Jacquin é muito melhor do que o Truagro Agora Eu nunca beijei o Truagro Mas já dei um beijinho no Jacquin Fiquei com vontade de dar um beijinho no Truagro Mas como eu já dei no Jacquin E eu já beijei muito a boca francesa Eu acho melhor parar por aqui Maravilhosa Já pegou ele, ah? Já trouxou ele? Penetração boa na cozinha? Não, mas o Jacquin não é beijinho na boca em todo mundo Ah, tá Ah, mas não chegou a fecundação segura Ele é muito fiel à mulher dele, a Rosana Graças a Deus, né? Graças a Deus Porque a gente tem um pretexto excelente Você soube que depois que você saiu da band O SBT queria contratar você pro remake da novela Carrocella? Nossa, não me ofereceram Pra fazer professora Helena Teria gostado Faria Você defende muito o consumo consciente Uhum Ok? Ok Posso mudar de assunto só pra falar que você defende E a gente tem uma belíssima bandeira aí? Pode Então vamos lá Você tem muitos seguidores, tá na hora de perder Seu quadro tá com fone? Ah, eu quero perder seguidores O que acha do Fogaça? Não tem nenhuma virtude Qual a sensação de comer a comida aqui da Globo? É um nojo É horrível O cheiro é horrível A sensação é horrível É muito, muito ruim mesmo Você sabe Você bagou as pessoas, menina Você bagou as pessoas às vezes Qual o seu real motivo por ter saído da band? Pessoas chatas A gente já sabia Pessoas chatas, programações piores O que não pode faltar na sua cozinha? A metralhadora Comente sobre mestre do sabor Precisa acabar É muito destrutivo Sim É o que eu digo aqui na casa há muitos anos Do que você tem medo? A Tata Tata Werner Obrigada Agora falamos sobre tudo Chegou a hora de falar Sobre algo muito importante Sim Que é Que é Você Poxa Poxa, era sexo Ah Então vamos Poxa Poxa